E aí canguru, você tá bem? Você tá legal? Quero saber, tá um dia lindo lá fora, a gente tá na primavera, mas parece que a gente vai ter um verão daqueles bem forte mesmo, enfim, tô indo pro hospital, não repara, tá, ficar balançando, mas eu tô dentro do táxi, até porque eu não posso dirigir, e também eu não dirijo aqui na Austrália, né, mas enfim, abafa, tô indo pro hospital agora, mas antes de ir pro hospital, claro que eu passei naquela loja, onde eu encontro aqueles bolos maravilhosos, lá vou eu fazer mimo de novo, para os médicos e também para os enfermeiros, quer ver o que eu comprei? Bom, primeiro esses macarones, eu nem sei se é assim que se fala, mas isso aqui é pra mim, tá, isso aqui é pra minha gordice, e para os meus anjos da guarda, eu comprei de novo nesse shopping, tô fazendo jabalhos, vão ter que me pagar, viu, olha isso, fala a verdade, lambeu os berços, né, Então, gostou? Bonito, né? Olha o estado que tá o cabelo, o vermelho tá cada vez saindo mais e mais, mas eu tenho umas amigas que vocês conhecem muito bem, a Dani Delanos e a Gisele Del Pai, elas ficam me chamando de Alcione e Rihanna, por causa desse vermelhão aqui, mas logo, logo volta ao normal, tá? Bom, dia de estresse, não sei porquê, mas eu tô sofrendo por antecipação, toda vez que eu tenho que ir para o hospital é a mesma coisa, eu fico tentando adivinhar o que eles vão fazer comigo, se eles vão me dar alta médica, quando eu digo alta médica, eu já tô em casa, mas pra trabalhar, pra voltar à minha vida normal, eu não sei, e eu tô tentando ficar tranquilo, mas não dá, sempre que chega próximo ao dia da consulta, eu fico nesse estresse, mas vou levar. Tô indo pra lá, e vamos ver o que vai acontecer durante o dia. Ah, tem uma coisa que eu não falei, quando eu terminar minha consulta médica, eu vou ter uma sessão psicológica também. Por que que eu vou ter essa sessão psicológica agora mais intensa? Pra aprender a lidar com esse medo que eu tô, de voltar pra vida normal. Eu sei que eu posso superar isso, mas é maior do que eu, não sei como controlar, eu não tô conseguindo controlar a ansiedade de voltar à vida normal, e dá um pouco de medo ir pra um lugar onde tem muita gente, e eu entro em pânico só de imaginar voltar pro lugar onde o acidente aconteceu, mas eu sei que isso vai ter que acontecer, até porque eu trabalho lá. Então vou te manter informado e vamos ver o que vai ser esse dia, tá? Gente, essa luz tá uma droga, sinto muito, mas não dá pra ficar controlando o sol. Então acabei de chegar no hospital, tô aqui com o meu pacote, e vamos lá enfrentar os leões, seja o que Deus quiser. Ok, atrás de mim tem agora uma ambulância, acho que dá pra ver, e tá ligada. Então eu vou ter que falar um pouco mais alto, que é uma forma de conseguir falar com você, eu não sei se a luz tá boa. Bom, eu não sei, não tô conseguindo enxergar o visor da câmera, mas o que vale é o que eu tô falando, eu acho, né? Acabei de passar pela consulta com um monte de médico, pelo ponto de vista deles, a minha perna tá indo muito bem, as cicatrizes estão indo muito bem, tá tudo ótimo, mas eu ainda tô um pouco abalado psicologicamente, eles percebem isso também, mas isso é muito natural, eles dizem que uma pessoa que passa pelo que eu passei, se ela sair dessa assim, lindo, saltitante, como se nada tivesse acontecido, aí sim o problema seria muito maior. Então muito natural eu estar assustado, estar um pouco traumatizado, muito natural eu ficar com essa ansiedade só de pensar em pisar no mesmo lugar onde o acidente aconteceu, então por causa disso, as sessões de análise agora vão começar a aumentar. Eu tô saindo agora, então, do hospital, não tô saindo do hospital, saí da clínica onde eu tava sendo atendido, e vou agora então conversar com um psicólogo, e vamos ver o que vai acontecer. Tô morrendo de fome, varado de fome, mas não tenho muito tempo, então vou pra lá. É isso basicamente. Então o lance agora, o segredo é correr atrás do prejuízo, e ó que delícia, saiu aquele barulho de trás, desculpa gente, mas hospital é assim mesmo. Eu vou ficar mais três semanas de molho, de molho não é a palavra certa, eu vou ficar três semanas ainda em observação, eles não querem que eu volte a fazer nenhum tipo de atividade física, atividade física eu até posso fazer, mas eles não querem que eu trabalhe, esse seria o termo certo. Durante essas três semanas eu não posso trabalhar, não posso fazer nada que me cause nenhum tipo de estresse. E o doutor acabou de me falar o seguinte, você continua emagrecendo, eu quero você mais gordinho. Falei, pelo amor de Deus gente, eu tô cheio de gordura localizada, eu nunca fui assim. Tô comendo muita besteira, mas sei lá o que eu vou fazer. Projeto gostoso vai ter que virar mil quando isso tudo acabar. Bom, vou agora conversar com o psicólogo e eu já falo contigo mais coisas, tá? Vamos ver o que ele vai me falar. Aí eu queria mostrar pra você como que é uma ambulância aqui no estado de New South Wales. Eu fui atendido a primeira vez que eles me trouxeram pro hospital e a segunda vez por uma ambulância como essa. Acho que é igualzinho que a gente tem no Brasil, né? Mas super equipado, você tem tudo que precisa lá dentro, é maravilhoso, maravilhoso. E o atendimento é perfeito. O que eu acho mais interessante dessas ambulâncias, de qualquer lugar do mundo, é que enquanto eles estão te levando pro hospital, os paramédicos estão te atendendo. Então, eu me lembro no meu caso, eu tava lá e eles estavam fazendo os curativos, me dando todos os medicamentos pra que eu não sofresse. Enfim, tudo aquilo que é necessário. Mas é incrível, né? A tecnologia é realmente incrível. Ok, como você pode perceber, eu já tô em casa todo confortável. E eu vou tentar ser rápido nesse vídeo, mas você sabe que eu não sou um cara muito conciso, né? Tudo que eu falo é sempre tudo tão grandioso, gente, é uma epopeia. Mas vamos lá, sem enrolação. Muito legal tudo no médico hoje. A minha perna já tá ok. O ok significa o seguinte, já dá pra voltar à vida normal, mas vamos com muita calma nessa hora. O que tá pegando é isso aqui. E aí que o bicho fica complicado mesmo. Por quê? Porque eu tô traumatizado. E aí o médico me explicou o que é isso. Não o médico, o psicólogo me explicou o que é isso. Bom, do médico está tudo ok. A parte mais importante agora é continuar cuidando, continuar fazendo dressing e também continuar colocando um silicone agora em determinadas partes. O que é isso? Toda noite agora eu faço dressing, passo um hidratante e depois eu coloco uma coisinha desse tamanho, que é um silicone. Vou te mostrar. Então tá, olha só que cena ridícula. Eu vou mostrar pra você como é que tá a minha perna. Olha como melhorou. Aqui é o silicone que eu te falei que eu tenho que aplicar. Peraí, eu vou tirar isso aqui, tá? Aqui tá o pé. E aqui tá a perna. Isso aqui é um silicone que toda noite quando eu faço dressing, eu tenho que tirar. É fácil de tirar. Lavo com água e sabão. E depois coloco em determinados pontos do meu pé. Eu que escolho onde eu vou colocar. O que que isso vai fazer? Ele vai fazer com que a pele, além de melhorar mais rápido, também fique com a aparência de pele natural. Eu não sei se dá pra ver, mas ele tem umas riscas como se fosse pele natural. Mas olha a aparência da pele como melhorou. Se eu colocar as minhas duas, uma perto da outra. Olha aqui ó. Normal. Com enxerto. Mas tá melhorando muito, né? Só aqui que tá feio. Aí ó, aquele machucado que eu tinha feio, fechou. Viu como a aparência da perna tá melhorando muito? Claro que tá feia se você comparar com uma perna normal. A minha perna tá normal. Mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Uma pele sem enxerto. Mas basicamente tá no processo certo. Cicatrizes ok. Tudo indo muito bem. Só de vez em quando um choquezinho que eu sinto. Mas isso faz parte. São nervos novos crescendo. E muito em breve eu devo estar voltando sim ao trabalho. Coisa que me estressa um pouco. Mas já vou te explicar o porquê. Acabou a sessão com o médico. Fui falar com o psicólogo. E eu adorei. Esse psicólogo é novo. Eu não sei se eu vou voltar ao anterior. Porque eles fazem parte da mesma equipe. Mas eu gostei demais desse psicólogo. E basicamente o que ele me explicou. Eu tenho trauma. E trauma é uma coisa muito natural. Pra quem passou por um tipo de acidente. Qualquer tipo de acidente. Ou coisas muito mais traumáticas. Como por exemplo, uma pessoa foi estuprada. Uma pessoa foi sequestrada. Essas coisas que você não tem controle. Quando você está acuado em determinada situação. Que foi o que aconteceu comigo. Entrei num lugar. Não tinha pra onde ir. Aquele troço de água virou em mim. Fiquei acuado. Enfim. Ah, e você sabe a história. Ele me disse que basicamente. O meu trauma a gente não vai ter que precisar tratar com hipnose. Coisa que aliás pra mim é muito complicada. Quando ele chegou a me falar isso. A minha primeira atitude foi. Ah, não quero. Pra você ver como a gente é idiota. Às vezes a gente tem um preconceito bobo. E ele me explicou o que é a hipnose. Aliás, se você quiser saber o que é esse processo de hipnose. Dá uma clicada nesse vídeo aqui. Esse vídeo não é do meu canal. Esse vídeo é do canal da minha amiga. Amiga, sim. A minha lindona que eu amo. A Dani Delanos. Que vive em Londres. Ela teve umas coisas muito parecidas comigo. Em termos de síndrome do pânico. E por aí vai. E ela tá tratando ainda, né? Todos esses problemas. E ela foi hipnotizada. E nesse vídeo ela explica esse processo. Aliás, esse vídeo é um primor. Fala muito mais do que só hipnose. Fala da obrigação que você tem de buscar a sua felicidade. E como você pode fazer isso. Como você pode se doar a si. E assim você acaba ajudando os outros. Porque às vezes a gente fala sim, sim, sim. Ah, não vou ficar falando muito não. Assiste o vídeo. O vídeo é um primor. Então clica, vai abrir uma aba. E quando acabar esse vídeo, você assiste o dela, tá? Dani, obrigado por me proporcionar a possibilidade de estar indicando o seu vídeo. Porque também não faria sentido eu ficar falando todo isso que você já falou. E falou muito bem. Então minha linda loira, obrigado. Vou voltar. Então não vou precisar fazer hipnose. Pelo menos por enquanto. Eles acham que não. Mas aí ele me explicou o que é o trauma. E eu vou tentar explicar de uma forma bem tranquila. E bem simplisona mesmo pra você entender. Imagina que aqui tem a sua memória curta. E aqui a sua memória longa. Eu tô traduzindo no inglês. Eu não sei nem se essa seria a palavra. Mas imagina. Uma memória muito curta, uma memória muito longa. Memória curta são coisas do tipo... Você decorou um telefone de alguém. Então você vai esquecer logo, logo. Você lembra o que você comeu ontem. Você vai esquecer isso em um mês. São coisas muito bobas que estão aqui na memória curta. Memória longa são aqueles fatos felizes e infelizes que te marcaram. Então pode ser, por exemplo, no meu caso, o dia que eu cheguei na Austrália. Que foi uma data muito feliz. Esse meu acidente. Tudo aquilo que você vai lembrar pra sempre. E isso tá na memória longa. Da memória longa até a memória curta, tem um caminho. Tá? Tá que tem uma linha entre essas duas coisas. Só que quando você lembra da memória curta, você não sofre. E quando você lembra de coisas da memória longa, você também não sofre. Você só lembra aquilo como um fato. E aqui no meio disso, bem aqui, tem o trauma. O que que é isso? É alguma coisa que acontece na sua cabeça que faz com que aquele fato não fique nem aqui na memória longa e nem aqui na memória curta. Ou seja, cada vez que você lembra daquele fato, você sofre. E isso acontece muito comigo. Às vezes eu vou tomar banho. Às vezes não. Toda vez que eu vou tomar banho, por exemplo, quando eu ligo a ducha pra cair no meu corpo, automaticamente eu paro. É uma coisa assim, congela. Congela o mundo. E eu tenho toda aquela sensação, de novo, da água caindo e fazendo aquele estrago todo. E às vezes eu tô conversando com alguém, tô falando sobre alguma coisa, eu paro. Eu congelo e eu lembro dessa situação. Então, o que teria que ser só uma memória triste pra ficar aqui na memória longa, tá aqui no meio. Então, isso é trauma. E o que que a gente vai fazer? Me corrija um psicólogo se eu estiver errado, mas foi o que eu entendi. Da forma mais simplona mesmo. Então, o que que a gente tem que achar agora? São formas de fazer com que isso que tá aqui no meio pare de me atormentar e faça com que esse trauma que tá aqui faça parte simplesmente da minha memória longa. Algo que eu vivi triste, mas é só uma memória. Nada mais do que isso. E é difícil, né? Porque é o que eu tava falando com o médico. Eu me sinto um idiota, um tonto, porque eu tenho convicção disso. Eu sei que eu não tô mais vivendo isso, mas eu não consigo parar com essa sensação. Essa sensação é mais forte do que eu. E ele me disse que isso é muito natural e que é normal. E é por isso que a gente vai fazer, então, toda essa sessão de análise pra me curar desse mal. Então, basicamente, é isso que eu estou vivendo agora. E outra coisa que ele me falou, um fator muito importante é mudar o meu comportamento na forma de pensar desse acidente. Por quê? Porque eu sempre penso, eu quero esquecer desse acidente, eu não quero mais lembrar disso. Eu quero tocar a minha vida pra frente e esquecer. E aí ele me fez uma pergunta. Se eu falar pra você não pensar qual é a cor do seu carro, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Sabe qual foi a minha resposta? Azul. Porque é a cor do meu carro. Então, se eu falo, eu não quero lembrar disso, automaticamente é o que eu vou lembrar e é o que acontece com você também. Então, eu tenho que mudar essa postura de dizer, eu não quero mais lembrar disso. Porque cada vez que eu falo disso, eu lembro. A minha postura tem que ser, eu sei que isso aconteceu, foi um fato triste da minha vida, mas tá lá. Ah, é passado, vai entrar na memória longa e eu vou aprender a lidar com essa situação. E aí eu vou melhorar mais pra frente. Como? Porque eu já sofri por isso, porque eu já passei por um problema com esse ou coisa parecida, eu vou estar sempre criando mecanismos de me proteger. Claro que de acidentes, a grande maioria você não se protege. Mas, por exemplo, hoje se eu estiver próximo de alguém que está carregando uma panela, eu não vou ficar próximo do jeito que eu fiquei antes. Então, são pequenas coisas que tem que fazer com que a gente crie mecanismos pra se defender e não pra viver novamente essa situação. Bastante interessante, né? Mas é isso que eu tô fazendo. Eu vou parar de ficar me cobrando de esquecer daquilo, porque aquilo aconteceu e eu não posso esquecer. É uma memória triste da minha vida. E outra coisa, começar a ter momentos de prazer de novo. O que isso significa? Eu tenho que enfrentar meu medo. Ou seja, eu tô com medo de sair e ficar em lugares com muita gente, porque tudo eu tenho a sensação de que pode acontecer um acidente. Pra mim, agora, tudo pode acontecer um acidente. Mas foi o que ele falou. Eu tenho que enfrentar esse monstro. Coisa muito parecida que a minha psicóloga tinha me falado lá atrás, na época que eu tinha a síndrome do pânico. Você tem que enfrentar os seus monstros, porque é a única forma de vencê-los. Então, claro que eu não vou me jogar nessa arena completa de leões. Mas eu vou devagarzinho, 5%, 10%, 15%, 20%, cada vez mais desafiando esses meus medos. Mas o mais importante é desafiar o medo, mas algo que me traga prazer. Por exemplo, eu gosto do meu trabalho, eu gosto do meu trabalho, mas lá é o lugar onde aconteceu o acidente. Então lá tá em última instância. Qual é a outra coisa que eu gosto? Gosto de malhar, gosto de cinema, gosto de teatro, gosto dessas coisas. Então, devagarinho, no que ele falou, essa semana não vai pra lugares muito cheios. Vai pra rua, vai fazer exercício na rua, vai fazer uma caminhada. Então, enfrente os seus medos. Daqui a 3 semanas, você provavelmente vai estar indo 2, 3 vezes por semana na academia. E assim a gente vai construindo toda uma confiança onde você volta a sua vida normal. E é o que vai acontecer comigo. E depois disso, claro, que eles vão me colocar pra voltar pra trabalhar. Porque eu não posso ficar assim pra sempre, né? Até porque eu preciso de din-din pra manter minha vida. Se bem que eu tô ganhando meu dinheiro com uma agência que é uma porcaria. Deixa eu te falar, não sei se é assim que funciona no Brasil. Mas aqui na Austrália é assim. Acredito que no Brasil seja parecido, tá? A empresa que eu trabalho paga pra uma empresa de seguros. Então, caso aconteça, essa empresa de seguros, ela é responsável por arcar com tudo. E ela hoje que tá pagando meu salário. Mas essa empresa é o UO. Eles não têm um pingo de sensatez. E eu me lembro que uma vez, eu já falei isso, eu estava internado, tava na cama e eles me ligaram pedindo documentos. Então, pra você ver como é que eles são sem noção. Mas, enfim, é eles que fiquem pra lá, entendeu? Eu não quero nem saber. Eles têm que arcar com essas consequências. Bande de gente idiota. Coisa que não acontece no meu trabalho. As pessoas do meu trabalho são pessoas sensacionais. E eu sinto muita falta deles. E eu quero voltar pra lá. Mas não é a primeira coisa que eu quero fazer agora. Eu não quero encarar o lugar onde o meu acidente aconteceu. Vou ter que encarar? Vou ter que encarar. Mas primeiro eu vou ter que estar forte. Então eu vou enfrentar outros monstros antes de enfrentar esse big monstro. Que é o monstro do lugar onde o meu acidente aconteceu. E aí ele me falou, pode acontecer sim. De você chegar lá, ficar meio estranho, passar mal, ter uma crise de choro, não querer voltar. Tudo pode acontecer. Mas você vai ter que enfrentar esse monstro. Mas não agora. Provavelmente daqui a um mês. Pra você ver como a gente é complicado algumas vezes, né? Eu sou um posto de complicação. Já dá pra entender. Mas eu não tenho vergonha de buscar ajuda. E esse é meu toque pra você. Aliás, coisa que a Dani falou nesse vídeo que eu te indiquei. Não fique com vergonha de procurar um psicólogo, um psiquiatra, seja lá o que for. É ridículo você ficar pensando no que os outros vão pensar. Dane-se, não importa o que importa é a sua vida, o que importa é você ser feliz. Tá com problema, percebeu que aqui, vá procurar um psicólogo. Ele é um profissional que tá lá, preparado pra te ajudar a voltar pra... Não sei se voltar pra vida normal, porque a nossa vida tá sempre mudando. Mas voltar a encarar a vida de frente. É pra isso que ele serve e ele vai te ajudar. Então eu não tenho vergonha nenhuma. Acho o máximo. Se eu pudesse, eu faria análise o resto da minha vida. Mas é que às vezes a gente tem que parar, às vezes volta. Enfim, desde que eu vim pra Austrália, tudo mudou tão radicalmente. Não sei. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, beat. Ai, eu tenho que dar um beijo. Tchau. Ah, eu tinha que voltar aqui. Olha, eu vou fazer uma coisa que eu recusei há muito tempo ficar fazendo, mas eu vou ter que fazer a partir de agora, porque todo mundo me indica que essa é a melhor solução pra fazer o canal crescer. Você quer que o meu canal cresça? Você quer me ajudar? Então, por favor, aperta like, dá joinha em tudo quanto é lugar, favorita. Se você tá no Facebook, clica em gostei no Facebook. Clica em tudo quanto é botão que tá aí na sua frente. Botão não gostei, você até pode clicar. Mas se você não gostou, me diz porquê, tá? Porque eu vou saber como melhorar. Mas me ajuda. Clica, favorita, like, pra tudo quanto é lado. E o mais importante, se inscreva no meu canal no YouTube. Eu não vou falar onde é que tá, tá por aí, porque o YouTube muda o tempo todo. É uma palhaçada. Agora que eu tô gravando, tá aqui. Mas antes tava lá, enfim. Eu não sei, quando você estiver assistindo, se tá aqui, aqui. Clica no inscrever-se, subscribe. E aí você vai tá sempre sendo informado sobre vídeos novos. E se você tiver no Facebook, clica em like na minha fanpage pra tá sempre vendo novos vídeos. Então, mais uma vez, namastê, bitch, tchau.